Tanta coisa Coração, porque ele é teu Ele é teu Enquanto a chuva cai, meus olhos procuram o caminho a seguir Que rumo tomar Virando a árvore, que balança sob o mesmo sopro frio Que não cansa de me castigar A garova bailando com o vento Sobre o olhar dos meus olhos atentos Que teme a buscar uma saída Uma janela na fenda do tempo E no peito a espera do bom tempo O tempo que temos Anuncia logo chegará Nem sempre o que se quer É o que se tem Nem sempre o que se quer É o que se tem, meu bem Nem sempre o que se quer Nem sempre o que se quer É o que se tem, meu bem E no peito a espera do bom tempo E no peito a espera do bom tempo E no peito a espera do bom tempo